Não consigo ficar muito tempo sem ar fresco! O quê? Rato? Você disse rato? Comigo aqui não! Espere! Cuidado! Miau! Hã? Ei! Olá? Acho que ele se foi! Eu fiz isso? Você fez! Estragou tudo! Hã? Que diabos! Mindy? O que acabou de acontecer? Ei, não fui eu! Como chegamos até aqui? É hora do desafio! Mas antes que ela abrisse a porta... Tenho uma ideia! Ela viu algo! Ei! Estou um pouco ocupada lendo aqui! Ei, veja o que eu sei fazer! Uau! Ups! Ei, meu livro! Onde eu estava? Ai, perdi a página! Que vacilo! Me desculpe! Ei, pare! Você está tão brava comigo! O quê? Um desafio? O que é isso? Uau! Parece um coração flutuante! Hã? Que lindo! Fiquei inspirada de repente! Já sei o que devo fazer! Mas primeiro preciso posicionar a fita da maneira certa! Neste divertido padrão cruzado! Em seguida, use uma canetinha para colorir o espaço em branco! Não tem problema se borrar a fita! Você vai retirá-las depois, entende? Quase pronto! Tá na hora da segunda fase! Corações! Veja só! Fiz um marcador de página! Ei! Que foi? Você pode usar isto! Com certeza! Uau! De nada! Agora não vamos perder a página! Problema resolvido! Fico feliz em ajudar! Obrigada! Mas o que posso fazer para você? Hihihi! Hum! Tive uma ideia! E vai começar com um coração! Está vendo a borda pintada? Agora é um carimbo! E você pode usar cores diferentes! Tcharam! Fabuloso, né? Ah! É pra mim! Que lindo! Viva! É melhor eu voltar a ler! Sim! Cante! Até que sim, cante! Ei! Onde estão as palavras? Ei! Estamos fazendo rock aqui! Hã? O que é isso? Devemos abrir? Tem alguém em casa? Pode abrir! Ah, eu? Legal! O que tem dentro? Uau! Isso é um sapo? Para onde ele está indo? Sei lá! Puxa vida! Ele precisa de ajuda? Tem mais uma coisa aqui! E eu sei exatamente o que fazer! Primeiro, vamos fazer um amiguinho sapo! E toda a sua família de sapos! Mindy! Pode entrar! Ok! De volta ao trabalho! Está vendo os rostos diferentes? Ei, Mindy! Observe! Está vendo os sapinhos cantores? Sim! Eles estão mexendo a boca! Está vendo? Que divertido! Hã? Oh! Caramba! Ufa! Caramba! Ops! Está tudo bem! Ei! Olha só! Um lindo arco-íris! Já sei! Vou fazer meu próprio desenho! Um pequeno sapinho cantor! Com uma boca gigante! Mas esse não é um sapo comum! É uma criaturinha mágica! E quando ele abre a boca pra cantar, um arco-íris de cores voa para fora! Com vermelho, laranja e amarelo também! Viu só? Prontinho! Ei! O que é isso? Meu novo melhor amigo! Tcharam! Muito bom! Ele canta, está vendo? Não pode ser! Uau! Deveríamos montar um coral de sapos! É mesmo! Ah! Estou entediada! Eu também! Já está escurecendo! Ah! Vou só descansar minha cabeça! É preciso ajeitar a almofada! Sim, é hora de dormir! E de colocar os pés pra cima! Boa noite! Boa noite! Hã? O que foi isso? Achei que era hora de dormir! E então? Interessante! Espaço sideral? Legal! O que você acha? O espaço é muito legal, eu acho! De fato! Vou colocar ele em minhas botas! Aqui vamos nós! Essas botas vão receber uma transformação intergaláctica! Essa é apenas a primeira camada! Vai ficar muito legal! Agora vamos ver mais cores! O espaço tem todos os tipos de formas divertidas! Como rabiscos e esferas! Estrelas, é claro! São ou não são de outro mundo? Olá, Terráquia! Onde você conseguiu isso? São incríveis! Eu sei! O que posso fazer? Eu realmente amo a lua! Se importa se eu pegar emprestado? Legal! Vamos fazer uma atualização no estilo lunar! Começando com minha cor favorita! O rosa! Muito bonito! Agora um pouco de textura! E mais cores, é claro! Traga as estrelas! Eles precisam de um pouco de brilho! Toca aqui! Ah, oi! Pode me ajudar? Estamos em um emaranhado de luzes, né? Pronto! Muito melhor! Posso amarrá-las na parte de trás! Posso até colocar a bateria! Pronta? Ei! Sim! Parece bom! É só esperar! Veja como essa coisa brilha! Uau! Lindo! O acessório perfeito para a noite! O que me faz lembrar? Te vejo na Terra dos Sonhos! Meu castelo tá quase completo! Só preciso adicionar as peças finais! Mas tá faltando uma coisa! Uma família pra compartilhar! É tudo que eu quero! Talvez meu sonho se torne realidade! Ei! Qual é? Não! Não pode ser! Que loucura! Estou apenas começando! Alguém! Me salve! Ei, amigo! Vamos dar uma lição nele, querido! Ah! Isso! Doeu! Ah! Obrigada! Espere! O que está acontecendo? Tudo está ok! Uau! Isso é incrível! Eu... Eu tenho uma família! Uhul! Estou tão entediada! Deve ter algo divertido pra fazer! Ah! Chega disso! O que há de errado, querida? Os meus brinquedos são os piores! Você não quer dizer isso! Olha esses ursinhos fofos! Eles são adoráveis! Parecem macios e aconchegantes! Viu? Isso é divertido! Hum! Mudei de ideia! Uhul! Não durou muito! Deixa eu pensar! Aham! Tente me pegar! Eu? Contra você? Eu sou bem rápida! Volte aqui! Muito lenta! Você nunca vai me pegar! É o que você pensa! Ai! Meu pé! Meu Deus! Nunca ouvi tal linguagem! Que raios! De onde veio isso? Nunca diga isso novamente! Que jogo bobo! O que você tá fazendo? Por que você não pinta? Crie uma obra-prima! Hum! Não tenho certeza! Eu não preciso de um pincel! Oh! Sai daí! Eu prefiro a abordagem prática! Estar em sintonia com a minha arte, sabe? Dá uma olhada nisso! Eu vou desenhar um rosto feliz! O que acha? É maravilhoso! Uhul! Isso parece bom! Nem pense nisso! Eu nunca consigo me divertir! Você é má! O que eu vou fazer? Ah! Já sei! Vou precisar de uma forma de muffin e encher com iogurte! Depois adiciono um pouco de corante alimentar! Então misturo tudo! Vou usar um palito de picolé pra isso! Parece exatamente com tinta! Faço o mesmo com cores diferentes! Uau! O que é isso? É tinta especial! Uhul! Parece bom! Vamos fazer isso! Vou começar com o verde! Ah! Não consigo resistir! Delicioso! É isso! Está ok! Obrigada, mãe! Sou tão sortuda! Isso é uma obra-prima! O que acha? É tão gostoso quanto parece! Hum! Delicioso! Você é tão talentosa! Nossa! É delicioso! Hum! Isso é ótimo! Eu realmente aumentei meu apetite! Olá, querida! Mamãe! Olha só isso! Sobre o que você está falando! Eu fiz pra você! O que? O que é isso? Tem... Tem tantos! Isso não é engraçado! Vai sair daqui! Hum! Hum! Acho que você não é uma amante de arte! Não faça isso novamente! Eu estou falando sério! Todo mundo é crítico! Ao menos o meu picolé não vai me desapontar! Não seja assim! Espere! Eu tenho uma ideia! Eu posso usar esse palito de picolé! Me dá um segundo! Eu vou dar uma repaginada! Vou precisar de tinta e um pincel! Vou começar com tinta vermelha! Cubro o palito de picolé completamente! Pintei mais palitos! E vou colocar isso com o resto! Em seguida preciso de um círculo de cartolina! Colo os palitos nele! Preciso de mais um! Eu quero fazer uma roda! Vou adicionar mais ao redor da parte externa! Agora preciso de um palito de madeira! Isso pode ir no meio! Eu vou dar um jeito! Então adiciono uma segunda roda! Essa pode ir para o outro lado! Eu posso deixar essa de lado! Vou colar os palitos de sorvete azuis juntos! E sobrepô-los! Eu quero fazer um triângulo! Esse vai ser o suporte! Hora de preparar a base! Eu vou unir! Então a roda pode ir em cima! Eu colei fotos em um cartão! Vou pendurar na roda! É uma moldura de foto de roda gigante! Perfeito! Querida! Você fez isso? Uau! Olhos girando! A turma toda está lá! Obrigada mãe! Fico feliz que você tenha gostado! Gostou? Eu amei! Mãe! Mãe! Quer ver uma coisa legal? O que você está fazendo? Eu tenho praticado minha mágica! Esse é o meu momento de brilhar! Você vai se surpreender! Uau! Um holofote! Eu sou uma estrela! Hã? O que está acontecendo? Prepare-se para ser surpreendida! Isso é um pano comum! Eu vou pôr na minha mão! Tudo está completamente normal! Sumiu! Mágica! Ah! É... Inacreditável! Bravo, querida! Você foi uma ótima plateia! Tem tanta bagunça para limpar! Mãe! Aqui! Uh! Que susto tremendo eu levei! Preciso te mostrar uma coisa! Você vai adorar! Firme! Firme! E agora? Eu sei fazer malabarismo! Eu sou um talento natural! Tcharam! Toma cuidado! É tudo parte do show! Claro que é! Isso não pode continuar! Espere um pouco! Hum... Será que... É... Isso pode funcionar! Eu vou mover esses vasos! Preciso da toalha de mesa! Vamos ao trabalho! Eu vou arranjar isso bem aqui! Vou usar pano branco também! E enrolar em uma moldura! Eu preciso de alguns travesseiros! Isso precisa ser aconchegante! Dá uma olhada nisso! Hã? Uau! Isso é pra mim? Sente aí! Uau! É como uma tenda de circo! Luzes! Isso é incrível! Ei, mãe! Você precisa ver isso! Olha o meu polegar! Se foi! Espera! Incrível, hã? Essa é minha garota! Uau! Ela caiu nessa! O unicórnio mágico chegou na terra do pirulito! Que aventura se irá encontrar? Que história incrível! Mas eu tô com tanto sono! E então... Oh, ela está dormindo! Vamos te deixar confortável! Boa noite! Bons sonhos! O que foi isso? Não parece bom! Alô? Tem alguém aí? Ei! Estive procurando por você! Ah! Mãe! O que há de errado? Você está bem? Foi tão assustador! Ele estava lá! Você estava tendo um pesadelo! Não tem ninguém aqui! Hum! O que é isso? Isso me dá uma ideia! Eu já volto! Eu fiz um carrossel usando uma caneta 3D! E tenho massinha de modelar colorida! Vou colocar a massinha no carrossel! E pressionar! Eu quero preencher as lacunas! Vou trocar de cores agora! E faço tudo de novo! Isso é divertido! Eu quero que seja brilhante e vibrante! Tô quase terminando! Só sobrou a estrela! Pronto! Isso deve resolver! Parece ótimo! E vou colocar bem aqui! É um carrossel? Pra que serve? Espere! Apague as luzes! Uau! É um abajur de noite! É exatamente o que eu preciso! Volte a dormir! Te vejo amanhã! Vou pegar meus livros pra aula! Não quero uma suspensão! Ufa! Que dia! Ah! É o Kevin! Oi! Tudo bem? Ah! Oi! Quem é aquela? Minha nossa! Ele abanou pra mim! Espera um pouco! Que figura é aquela no armário dele? Isso me deu uma ideia! Tem que ir! Uau! Olha aquele movimento de cabelo em câmera lenta! Estou desmaiando! Oh! Você ainda está aí! Não tô indo pra nenhum lugar! É hora de fazer uma transformação! Esse é o visual que eu quero! Vou chamar de palhaça chique! Não deve ser tão difícil! Vou começar por aqui! Vou dar uma olhada no meu guarda-roupa! Deve ter algo que eu posso usar! Vamos dar uma olhada! Nada disso vai dar! Espero! O que é aquilo? Uma meia vermelha e azul! Oh! São tão velhas! Devem ir pro lixo! De volta a estaca zero! Espera um pouco! Tem dois tubos de papelão aqui! Posso usá-los? Sim! Vai dar! Preciso de uma tesoura! Vou cortar o tubo em três partes! Agora vou pintar! Aí vou empilhar um sobre o outro! Vou usar um grampeador pra unir tudo! Vou continuar fazendo isso! Adicionando mais e mais tubos! Mas alguns devem ser suficientes! Agora vou prender com um pedaço de fita! E é isso! Que colar lindo! Mal posso esperar pra experimentar! Uau! Adorei! Preciso ver como ficou! Tô me achando chiquérrima! Ficou perfeito! Ok! O que vem agora? Vou conferir a imagem! Deixa eu pensar! O chapéu! Yes! Ah! Ali tem um! Isso foi fácil! Espera! Não está certo! Vou tentar outro! Olhe! Uhul! O visual de cowboy não é pra mim! Uhul! Esse é chique! Mas será que é como o da Pony? Não! Nem de longe! Que ótimo! Deixei cair a imagem! Esse dia só piora! Consigo ver ela! Estou quase pegando! Um balão! E está todo empoeirado! Tive uma ideia! Vou colocar o balão aqui! Depois pego uma meia calça! Espero que esteja limpa! Enfim, isso é mais importante! Vou empurrar uma bola amarela em uma das pernas! Aí colo com fita adesiva no lugar! Preciso ter certeza de que está firme! Farei o mesmo no outro lado! Depois empurrarei o balão pra dentro dela! Preciso levar até o fim! Não quero que estoure! Aí vou colocar um balão vermelho! Continuo alternando as cores! Quero preencher as duas pernas! Bem assim! Isso é bem o que eu quero! Uou! Ficou incrível! Cadê o meu espelho? Preciso ver como estou! Hum! Poderia ficar melhor! Preciso fazer uma maquiagem! É aí que entra minha caixa de beleza! Ela nunca me deixa na mão! Minha paleta de maquiagem favorita! Olha que cores lindas! É melhor eu tirar os óculos! Uhul! Tá tudo embaçado! Mas estou fazendo isso pelo Kevin! Vai valer a pena! Bora lá! Isso não era pra ser tão difícil! Uma batidinha aqui... Aí vou trocar de cor! Ok! Agora vamos para a boca! Ah! Assim está bom! Preciso que meus lábios te destaquem! O Kevin não vai conseguir resistir! Não vejo a hora de ver o resultado final! Vou ficar como uma modelo! Oh! Parece um pesadelo! Que injustiça! Por que isso teve que acontecer? De onde saiu essa máscara? Eu não preciso dela! Ou será que preciso? Já sei! Vou colocar a máscara sobre a mesa! Depois desenharei nela! Passo em torno dos olhos! E do nariz! Ficou bom! Chegou a hora da próxima parte! Vou recortar! Vou apenas seguir a linha dos olhos! Com calma e tranquilidade! Não preciso disso! Agora vou colocar massa de modelar sobre ela! E pressionar na posição! Quero cobrir a máscara! Vou alisar bem a massa! Quero que fique bem uniforme! Parece bom! Agora vou pintar! Vou começar com tinta branca! Sabe, estou curtindo isso! É relaxante! Vai ficar uma obra-prima! Quando estiver pronto, vou pegar tinta vermelha! Pra passar nas bochechas! Eu adoro essa cor! Todo mundo gosta de bochechas rosadas e vermelhas! Tenho muita massa de modelar! Vou enrolar e fazer uma tira longa! Aí enlaço as pontas! Vou pressionar bem pra ter certeza de que está preso! Agora preciso de mais massa! Vou prender isso no topo! Preciso de três unidades! Vou colocar sobre a máscara! Posicionando um em cada olho! Depois vou adicionar uma boca! Em seguida pego um pedaço de papel telado! Preciso cortar um círculo dele! Desenhei um círculo menor! E dividi em partes! Vou pintar três das partes de vermelho! E as outras três de azul! Vou colar na abertura do olho! E depois fazer o mesmo com o outro olho! Minha máscara está pronta! Uau! Dá uma olhada! Oh! O que está acontecendo? Eu não estava esperando por isso! É hora de colocá-la! Pô! Não! Não pode ser! Não acredito! Finalmente estou pronta! Isso é muito empolgante! Espere até o Kevin ver isso! Hora de ir pra aula! Uou! É você mesma? Olá! Acho que estou apaixonado! Você está incrível! Devo estar sonhando! Oh! Você é muito gentil! Mas não está sonhando! Sou 100% real! Está funcionando mesmo! É hora de abrir o jogo! Vou tirar meu chapéu! Ele não vai conseguir resistir! Calma, coração! Surpresa! Sou eu, a Annie! O quê? Annie? Que surpresa! Ei! Espera aí! Annie! Esse é o melhor dia da vida! Tenho uma nova melhor amiga! Não vejo a hora! Cadê ela? Só pode ser... Jake! Não! Fiz uma transformação nessa boneca! Combinou com ela! Como você pode fazer isso? Babaca! Como ele pode fazer isso? Olhe só pra você! Você está horrível! Espera um pouco! Talvez eu possa dar um jeito nisso! Vamos lá! Vamos tirar essas roupas surradas! Oh! O que o Jake fez com você? Está nojento! Isso pode ir para o lixo! Vou tentar tirar o slime! É nojento! E super pegajoso! É isso aí! Está livre do slime! Agora precisamos te escovar! Não se mexa! Sua pele ficará brilhante! Não podemos esquecer do rosto! Hehe! Da cócegas! Confia em mim! Eu sei o que estou fazendo! Vou limpar tudo! Estou com muita inveja! Eu adoraria uma sessão de mimos! É como um mini dia de spa! Uau! Você está com uma aparência melhor! Mas não podemos parar por aí! Precisamos de uma roupa nova! Uh! Essa é legal! Hum! Muito grande! Já sei! Farei algumas mudanças! Um recorte aqui! Um ali! Uau! Maravilha! Uma mini roupa! Que linda! Você precisa experimentar! Espero que sirva! Ficou ótima! Uau! É perfeita! Você fica bem com essas cores! Temos que fazer algo com seu cabelo! É louro demais! Senta aqui! Não podemos ir a um salão! Então vamos trazer o salão aqui! Coloque isso! Não quero estragar suas roupas! Acho que estamos prontas! Começarei escovando bem! Vamos deixá-lo bem retinho! Relaxa! Quero que você curta um momento! Vamos adicionar um pouco de tintura de cabelo! Colocarei o condicionador em uma tigela! Depois vou adicionar a tintura! Assim deve ser suficiente! Vou misturar tudo! Prontinho! Mãos à obra! Vou colocar papel alumínio por baixo do seu cabelo! Aí aplico a tintura! Cuidando pra cobrir bem! Depois embrulho a mecha no papel alumínio! Isso fixará a cor! Vamos mudar um pouco! Vou usar tintura azul do outro lado! Adoro essa cor! Agora posso dobrar o papel alumínio! Aí é só esperar! Já deu tempo suficiente! Vamos enxaguar! Como está a água? Tá boa a temperatura? Ótimo! Pronta pra grande revelação! Uou! Dá uma olhada! Vamos secar! Você fica bem com o vento nos cabelos! Ok! Acho que está seco! Vou fazer uma escova rápida! Vai ficar incrível! Ok! Vamos completar o visual! Vou prender seu cabelo em mechas! Vou torcer os fios! Então precisarei de um elástico! Pra prender no lugar! Tô me divertindo muito! Eu deveria abrir um salão de beleza pra bonecas! E ser uma profissional! Meu trabalho aqui está pronto! Sou uma artista! Deixa eu te ver! Uau! Maravilhosa! Espera um pouco! Cadê seus sapatos? Isso não é bom! Vou pensar em algo! Uh! Estes podem servir! Hum! Gostei deles! Pode colocar! Na verdade... Não combinam com o conjunto! O que vamos fazer? Ah! Já sei! Fique à vontade! Preciso pegar uma coisinha! Minha pistola de cola quente! É disso que eu preciso! Esperei! Ok! Não se mexa! Vou passar cola nos seus pés! Preciso cobrir bem! Quero criar um molde! Agora eu vou fazer isso no outro pé! Você não pode ter apenas um sapato! Vou remover assim, com cuidado! Agora eu vou embrulhar com fita adesiva! Preciso que fique selado! Assim! Vou dobrar a fita em cima! Quero fazer uma bota! Agora vamos adicionar um pouco de cor! Vou usar esmalte amarelo! Pra pintar só a parte de cima! Aí espero secar! Agora eu posso pintar o restante! Vou pintar esse lado de vermelho! Uau! Que brilhante! Agora eu viro o sapato! Pois vou encher de glitter! Um pouco de brilho sempre cai bem! Assim é o suficiente! Vou colocar fita adesiva na parte de baixo! Vou pressionar pra selar! E farei o mesmo com glitter azul! Uau! Sapatos de grife! Ficaram ótimos! Eu queria ter um par assim! Adorei! Vamos conferir a imagem! Acho que temos tudo! Chapéu, roupas e calçados! Confere! Mas está faltando algo! As luvas! Está tudo bem! Eu sei o que fazer! Vou cortar um pedaço deste balão! É do tamanho certo! Vou colocar na sua mão! Vai servir bem! Vou rolar pelo seu braço! Não quero que fique bagunçada! Vou passar cola nela! Vai precisar de muita cola! Quero cobrir sua mão! Depois espero secar! Com cuidado farei um corte na cola! Não se mexa! Isso vai ajudar a deslizar pra sair! Vou colocar um palito na cola! E pintar de azul! O palito facilita tudo! Depois pinto a borda de amarelo! Esse é o punho! Agora deixo secar! Posso remover o palito! Vamos vestir as luvas! Aqui está a azul! E aqui está a vermelha! Uou! Elas completam o visual! Mas precisamos conferir a imagem! Precisa ser perfeita! Uou! Vocês são como gêmeas! Uou! Ah! Mais um dia de aula! Hã? O que foi isso? Ah! Olá! Está me ouvindo? Uau! Olha pra você! Que linda! Talvez um beijo de amor verdadeiro acorde! Espero que você disse! Ei! Por que não? Prepare os lábios! O quê? Foi um sonho? Esses frangos acabaram de zombar de mim? Frangos malvados! Ah! O que é isso? Está ficando estranho! Preciso me arrumar para o Brian! Oh! Queria não ter feito isso! Só resta uma solução! Preciso me transformar! E a fome será minha inspiração! Mas por onde devo começar? Deixa eu pensar! Aham! Já sei! Preciso de sapatos novos! Está na hora de ir às compras! Adoro comprar sapatos! Ah! Quanto? Ah! Acho que não! Não posso me dar esse luxo! Bem! Não custa sonhar! Em vez disso vou assistir TV! Isso vai me impedir que eu pense no Brian! Você gosta de balões? Bem! É uma extravagância de balões! Esses preços vão fazer você estourar! Não perca essa chance! É sério! Estou falando com você, Hazel! Eu? É sério? Sim! Exatamente o que você precisa! Vem pra cá! Será que... Acabei de quebrar a quarta parede? Me dá esses balões! De jeito nenhum! Ah! Lenta demais! Peraí! Está procurando por isso? Boa tentativa! Volte aqui! Você não consegue me pegar! Pare! Estou muito velho pra isso! Preciso descansar! Por que não disse antes? Posso te ajudar! Você precisa de uma pausa! Não! Não faça isso! Veja o que eu tenho! Ladra de balões! Têné! Vou dar o fora daqui! É exatamente o que eu preciso! Só preciso encher! Essa é a parte divertida! Acho que tá bom! Veja isso! O que você vai fazer? Vou deixar o ar sair! E eles vão se moldar ao redor dos meus pés! Ficaram do tamanho perfeito! E aconchegantes! Ficaram incríveis! Tô tão feliz! Como você pode! Você é um monstro! Ah! Relaxa! Os balões merecem respeito! Não se atreva! Tchauzinho! Tô me sentindo tão glamurosa! Eu deveria estar na passarela! Ficaram iguais aos da Pony! O que falta agora? O bode, é claro! Isso não deve ser difícil! Espere! Não vai rolar! Você é ridícula! O quê? Nós somos iguais! Não importa! Espere aí! Veja o que eu tenho! Você não faria isso! Não! Ela mereceu! Onde eu estava mesmo? Acho que descobri algo! Ah! Baratas! Deve haver algo que eu posso usar! O que tem aqui atrás? Bah! 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 Queria não ter visto isso! Isso vai me assombrar! Nunca encontrarei uma blusa decente! Espere! Minha mochila! Talvez haja algo aqui dentro! Vou dar uma olhada! Não, isso não serve! Não, nem pensar! Hum! O que é isso? Não! Passo! Que coisa chata! Hum! Espere um pouco! Tem um moletom vermelho! E outro azul! E tem uma ideia! Vou juntá-los! Uou! Deu certo! Vou experimentar! Espero que me sirva! O que você acha? Nada mal! Nada mal mesmo! Mas ainda não tá bom! Toma! Você precisa disso! Ah! Uau! Quanta gentileza! Uh! Assim é melhor! Essa é a minha deixa pra sair! Ela parece simpática! Minha transformação tá indo bem! A Pony ficaria orgulhosa! Espere um pouco! Ela tem luvas! Tem que fazer uma ligação! Alô? Preciso da sua ajuda! Olá, querida! Ah! Como você entrou aqui? Enfim! Preciso de luvas! Como aquelas! Oh! Que shake! Hum! Preciso pensar! Deixa comigo! Ah! Não faça isso! Ups! Vacilei! É isso que eu estava procurando! Hum! Acho que não! Oh! Já sei! Talvez essa faça mais o seu estilo! Nossa! São perfeitas! Vou ficar com elas! Consegui de novo! Espere! Não está certo! Olha a imagem! Cadê a luva azul? Ah! Ele se foi! Eu ainda preciso dele! Que estranho! Ah! Oh! Vou dar um jeito! Tudo que preciso é de uma caneta vermelha! O que você quer dizer com isso? Saca só! Essa é a sua solução! Acho que vai funcionar! Consegui de novo! Preciso registrar esse momento! Vamos lá, garota! Não sei o que isso significa, mas tudo bem! Que tal? A câmera te adora! Dê uma olhada! Você tem talento natural! Os frangos! Eles estão em toda parte! Frangos? Espere um pouco! Eles estavam bem ali! Você está imaginando coisas! Tchau, tchau, querida! Ele pareceu simpático! Deixa eu ver essas fotos! Eu podia jurar que os frangos estavam aqui! Tenho coisas mais importantes pra fazer! Agora o chapéu! É, isso pode ser complicado! E aí, mana? Topa fazer alguns arremessos? O que você está vestindo? É, o meu kit de basquete! Preciso dessas leggings! Hazel, não! Pode ficar com o short! Me dá isso! Tá frio! Esconda suas vergonhas! Ei, me solta! Isso é meu! Não! Eu preciso mais! Preciso ficar igual a Pomme! O amor verdadeiro depende disso! O quê? Por que você não disse antes? Posso usá-las como chapéu? Por favor! Por favorzinho! Oh, você está falando sério! Que engraçado! Pare de rir! Não tem formato de chapéu! Mas posso dar um jeito nisso! Preciso do enchimento dessa almofada! Vou encher as leggings com ele! Vou encher os dois lados! Isso vai deixá-las bem macias! Vou pegar esse pompom! Uau! Ficou incrível! E aí? O que achou? Você está ótima! Mas ainda falta uma coisa! Tenho uma ideia! Pra onde ele está indo? Anda logo! Coloque isso! Uau! É ótimo! Valeu, irmão! Você vai ficar igual um palhaço! Haha! Cadê a minha câmera? E aí? Que tal? Uau! É como se estivesse me olhando no espelho! Acho que está na hora da diversão! Isso dá! Uh! Isso é tão macio! Eu poderia fazer isso o dia todo! É muito divertido! Nunca vou me cansar disso! Vou dar um apertão! Oh não! Isso não é bom! Eu quebrei! Agora estou triste! Espere! Isso é nanofita? Posso usar! Sim, isso serve! É hora de fazer um squish caseiro! Vou retirar um pedaço de fita adesiva! Isso basta! Obrigada, mãos misteriosas! Vou dobrar a fita! E deixar um espaço nas laterais! Enchi uma seringa com gel! E vou colocar na fita! Vou vedar as laterais! E encher lentamente! É exatamente isso que eu quero! Agora só falta decorar! Vou desenhar um rosto aqui! Começando pelos olhos! Até agora tudo certo! Agora vou desenhar uma boca! Vai ter um sorrisão! Ele é tão feliz! Depois vou desenhar os dentes! Bem, quero dizer as presas! Caramba! Ficou muito bom! E é isso! Meu novo squishy! Tá lindo! A sensação é estranha! Adorei! Na class! É o melhor brinquedo de todos! Onde se esteve toda a minha vida? Que dia! Agora estou com sono! Talvez um beijo de amor verdadeiro acorde! O que está acontecendo? Brian! É você mesmo! Não vou acordar dessa vez! Está brincando comigo! Pelo menos ainda tenho meu squishy! Talvez não tenha sido um sonho afinal! Passa o limpeza acompanhando a batida! Uma palavra que define uma mistura de azul com verde? Azul petróleo! Tá na hora! Bora tomar um lanche! Esses meninos parecem super esfomeados! Oh Deus! Lá vem eles! Peraí! Devagar! Ah! Cada aluna de um jeito! Mas todos têm um amor em comum! A hora do recreio! Será que vamos dar conta? Acho que sim! Tô com medo! Minha nossa! Calma! Tem bolinho de batata pra todo mundo! Pois é! Tô faminta! Vocês já comeram fruta antes? Essa coisa tá deliciosa! Um pouquinho amarga! Hum! Os nutrientes ficam todos na casca! Bom demais! O que foi? Ah! Nada! Deixa pra lá! Vou comer meu cereal! Mas a Coca-Cola é que torna tudo melhor! Olá, bolhas! Hã? Veja só o que ela tá fazendo! Prontinho! Bom apetite pra mim! Primeira colherada! Que foi? Nada! Que maluca! O sujo falando do mal lavado! Essas fritas estão ótimas, né? Veja! É o Jake! Ele é um gato! Veja só que cabelo maravilhoso! E aí, meninas! Oi, Naomi! Oi! Ei! Você viu o filme ontem à noite? Aposto que formaríamos um lindo casal! Mas Skittles, amor! Toma! Te amo, Jake! Ei! Sonhar não custa nada, né? Enfim! O que esses dois estão fazendo ali? Tem o mesmo que assistir isso? Não! Não! Não se beijem! Minha nossa! Eles estão se beijando! Qual é o problema dela? Eu engasguei com a batata! Onde estávamos mesmo? Vou sobrar pra sempre! Oh, mundo cruel! Existe coisa melhor que frango frito? Ei, amiga! E aí? Preciso bater minha meta de peso! Por isso, vou comer só alface! Esse frango frito parece divino! E ela tá comendo fritas também? Hum... O gosto é o mesmo! Como eu queria comer isso! Minha nossa! Tô babando! Oh! Aceita um pedaço? Não! Não posso perder o foco! Ah, entendi! Ainda bem que eu não tô de dieta! Isso é cruel! Talvez se eu vir ela comendo, meu alface vai ter gosto de frango! Hum! Ah! Ainda tem um pedacinho! Oh! A baba tá vindo! O que é aquilo? A Naomi tá estranha! Que coisa nojenta! Ah, não! Não tome isso! Acho que vou vomitar! É! Tenho que ir! O que os olhos não veem, o coração não sente! Alguém encheu meu copo? E espero que todos estejam prestando atenção! Por que vocês estão comendo aqui? Isso é simplesmente inaceitável! Joguem tudo no cesto! Beleza! Mas... Pegue isso! E isso tudo! Tá feliz agora? Dentro do cesto, mocinha! Espero que tenham aprendido a lição! Agora vamos voltar à aula! Agora essa aula vai ficar mais insuportável ainda! Ei! Posso entrar? Bem antes tarde do que nunca! Ufa! Ei! Tá com fome? Não pode ser! Você tem tudo que eu gosto! Claro que estou interessada! Foi um prazer fazer negócios com você! O que é isso? Eu também quero! O que está acontecendo ali? Ah! Não! Você está vendendo doces de novo! Eu sabia! Já para a diretoria! Mas antes vou confiscar tudo! Já que insiste! Minha Nossa Senhora do Açúcar! Acho que um docinho não faz mal! Quanto dinheiro será que ela tem? Peraí! Ah! Pode ficar com tudo! Hoje é meu dia de sorte! Obrigada! Eu deveria ter trazido uma sacola! Se precisar é só ligar! Não! Me revendedora de doces! Ótimo! Agora vai embora! Olha! Essa é a minha parte preferida! Como isso foi acontecer? Pois é! Ruim de qualquer ângulo! Ei! Você bateu na minha cara! Ah! Foi mal! Salgadinhos? Ainda estão comestíveis! Ei! Você não vai acreditar no que o Kevin me disse! Sim! Sim! Finalmente ele me chamou pra sair! Ah! Me perdoa! Te molhei? Só um pouquinho! Guardanapo? Uma toalha seria melhor! Passei o dia inteiro com vontade de comer um hambúrguer! Oh! Ah! O seu hambúrguer explodiu! Por que isso sempre acontece com você? Tem alguém aí? Agora posso beber em paz! Ei, amiga! Cheguei atrasada! Tá tudo bem? Lá vamos nós! Peraí! Um refrigerante? Não! Acho melhor não! Deixa que eu abro! Ufa! Prontinho! Crise evitada! Bem, pelo menos desta vez! Olha só que legal! É apenas minha nova e maravilhosa pele! Ou talvez seja apenas alguma maquiagem super bem feita? Tá dando aflição, né? Acha que isso dói? Relaxa! Não dói nada! Mas isso transforma meu rosto totalmente! Pode ter demorado pra fazer, mas tirar é muito divertido! Bem, já estamos quase acabando! Vamos limpar os lábios e olhos e... Tcharam! Voltei a ser eu! Nossa! É isso que eu chamo de virada? Olá! Ahem! Oh! Deixe pra lá! Oi! Pode entrar! Você faz feitiços, né? Sim! Por quê? Pode me ajudar? Uma festa? Aqui diz só para unicórnios! Deixe comigo! Não há motivo pra ficar triste! Pois a partir de agora você é uma criatura com chifre! Legal! Espera! Mas isso não é de verdade! Tá bom! Unicórnios transformácios! Espera! O que aconteceu com a minha cabeça? Você exagerou dessa vez! Mas que exigente! Toma! Pegue isso! E o que tem de especial nisso? Se acalme! Talvez uma maquiagem mágica faça mais o seu estilo! Entendeu o recado? Agora sim estamos falando a minha língua! Primeiro é preciso brincar um pouco com a textura! Pelo menos na testa! Sim! Estamos fazendo um chifre, pessoal! E é aqui que a mágica acontece! Ele precisa grudar e ficar bem firme! E agora é hora de fazer o resto do look! Olhos azuis vão ficar legais! Cuidado! Devagar! Perfeito! Agora vamos usar o rosa! Apenas faça um contorno abaixo da sobrancelha! Depois preenche o resto com um pincel! Preciso fazer com que o resto combine com isso! Fazer os contornos com rosa fica incrível! Mas lembre de esfumar! Viu só como tudo combinou? E não esqueça dos lábios! Um tom diferente de azul fica perfeito! Viu só? Sim! Opa! Agora sou uma verdadeira deusa dos unicórnios! Todos esses detalhes deixaram a fantasia incrível! Cada pedrinha foi super importante! Hora de ir! Nossa! Sua maquiagem mágica funciona mesmo! É um verdadeiro presente! Divirta-se no baile! Tchau! Tchauzinho! Finalmente! Agora posso começar a ler meu livro novo! Mas e eu? Qual é a sua melhor dica de maquiagem? Conte pra gente nos comentários abaixo! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos incríveis como este!